Ferdinanda, Ferdinanda! Ah, você não sabe que comer no momento de jejum é haram? Isso aqui é skincare, eu ia colocar pepino nos olhos. Ah, oma não tá acreditando em você, oma não tá acreditando em você. Pode acreditar. Eu ia colocar o pepino aqui nas minhas olheiras, tá? Eu tô com olheiras de tanto que eu tô aturando a sua tia Nádia, aquela cobra, aquela víbora. Ah, não, mas tia Nádia é inofensiva. Assim, Ferdinanda, você vai me desculpar, mas eu vou ter que pegar teu pepino. Gente! Mas eu tinha tanta coisa mais interessante pra te dar, oma. Isso aqui é logo pepino, mas tudo bem, tudo bem. Vamos pensar o seguinte, se eu não contar, você também não conta e nós dois caímos de boca nesse pepino, pode ser? Ah, não sei, não sei. Assim, oma está com bastante fome, mas oma tem medo da maldição. Que maldição, você tá louco? Fica comigo. Cola comigo, meu amor. Eu vou contar até três, tá? E nós dois a gente cai de boca nesse pepino. Que amigo fala isso. Que isso, sua louca? É isso. É três, é dois, é um e pega no meu pepino. E vocês comendo escondido? Não tem nada disso. É skincare, dona Zo. O pepino faz bem pra pele. Ah, você pensa que me engana. Então é assim que você consegue fazer jejum? É. É. Família! Família! Olha o que encontrei, família! Olha o que encontrei, família! Baba, eu não acredito, é chique-cola. É chique-cola? É chique-cola. É chique-cola. Pra experimentar isso e também pra... Pra encher o vazio que tá aqui dentro de mim, né? Olha, olha. Dorma com moderação, porque isso tem que durar até o final do jejum, hein? Que horror! Gente, que horror! O cheirinho tá igual daqueles remédios pra verme que eles tomavam quando era criança. Que horror mesmo! Gente... Isso aqui, ó, tá fervendo de quente. Pelo amor de Deus. Mas é porque a tradição manda tomar a temperatura ambiente. Só que o ambiente é o deserto. Baba, olha aí. Isso aqui, ó. Ele já tá vencido há dez anos. Gente, eu tô toda cagada. Aliás, eu vou ficar cagado se eu tomar esse negócio, né? É, não. Abuzério, a gente quer manter a sua tradição. Mas, pô, refrigerante vencido aí também já é demais, né? É, gente. Tá bom, tá bom. Não quer tomar, não toma. Mas eu tô falando que é tradição. Depois vocês vão ter as consequências. Eu vou tomar tudinho, tá? Porque eu não vou dar mole pra cordão. Ah, agora é uma. Uma sim. Uma vai tentar descansar um pouco pra ver se passa mais rápido nesse período de jejum, né? E a nossa trama do pepino? Como é que... Depois a gente fala. Ah, seu louco! Broderagem, broderagem. Tá, mas assim, antes de você sair de cena, é melhor deixar esse pepino comigo, que é pra você não cair em tentação. Pepino, nunca te comi, mas sempre te amei. Não. Você tem uma nova dona. Eu vou indo nessa. Dona Jo, deixa a audiência aqui, hein? Tá na hora de manter. Vamos lá. Mãe. 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 Mãe, olha só. Eu tô com muita fome. Eu não tô nem aí, cara. Deixa me amaldiçoar. Ai, eu vou encarar essa maldição. Foda-se. Não, não. Não faz uma coisa dessa. Bate na boca, criatura. Nada de maldição. Pelo amor de Deus. Eu tô delirando já. Eu tô olhando aqui pra esse mar de gente. Eu tô vendo um... Um mar de farofa. Eu não sei. O que que eu tô vendo? Jéssica, filha, calma. Isso é areia. Ai! Você tá me mordendo! Desculpa, cara. Eu achei que fossem linguiçinhas, salchichinhas, aquelas pequenas. Ai, meu pai, tá todo mundo louco com esse jejum. Eu mesma tava vendo um programa de culinária na televisão. Mordi a tela. Ai... Multishow. São dez anos de programa. Eu gostaria de saber quando que as humilhadas aqui serão exaltadas. Mulheres.